Paquejada é festa boa Nas cartingas do sertão O vaqueiro se prepara Pra pegar o barbatão A festa de vaquejada No Nordeste brasileiro Forró a boi de vaqueiro Repente muita toada Muita mulher perfumada Alegrando o ambiente Vaqueiro fica contente Na festa de vaquejada Quem nunca andou no sertão Num dia de vaquejada Nunca comeu queijo quente Também um tumor falhada Nunca dançou um forró Não arrumou namorada Nasceu, morreu e cresceu Do mundo não puso nada O vaqueiro do Nordeste Tem a munheca pesada Quando encosta na porteira O oculto faz chamada Logo a reza é soltada Vê se a mata estremecer Se é tudo tal como dizer Essa aí vai ser pegada Vaquejada é festa boa Nas cartingas do sertão O vaqueiro se prepara Pra pegar o barbatão Vaquejada é festa boa Nas cartingas do sertão O vaqueiro se prepara Pra pegar o barbatão Então eu sou Alô de Taveira Taveirinha Irã Taveira Lá em São Roberto Estado Maranhão Por seu pai O seu pai Chameguinho Lá em São Roberto Lá em São Roberto Taveira 门 Taveira Lá em São Roberto Lá em São Roberto Chameguinho Legenda Adriana Zanotto